E aí, tudo bem? Atendido o pedido aí, mais uma vez, vamos fazer um react ou uma análise de um vídeo de crossfit fail, então aqueles vídeos de copilações de besteiras que o pessoal faz no treino de crossfit, vamos tentar olhar o que as pessoas erraram, o que fez o vídeo ali ser engraçado, ser a piada e tentar analisar para entender o que aconteceu de errado e como a gente não passar por isso, seja melhorando nossa técnica ou seja melhorando, ou o que tiver que melhorar ali para não acontecer isso, certo? Então, deixa eu pôr aí na tela, vamos lá. Como sempre ali, eu estou pegando o vídeo do YouTube, então está aqui, esse título aqui, o endereço está aqui em cima, se você quiser assistir, play na bagaça. E assim, nos outros vídeos eu já falei bastante de salto, eu acredito muito em treino de salto, é o trabalho importante de a gente fazer, treinar potência aí, aquela pré-ativação por potencialização ou pós-ativação por potencialização, tem alguns autores que chamam diferente, mas é você fazer um treino de força e depois fazer um treino de potência de salto. O problema é que às vezes o pessoal faz besteira ali, faz umas cagadas na hora de escolher equipamento, por exemplo, esse stepzinho aqui, empilhar um atrás do outro, ele não é nada estável, né? Então, o exercício, ok, saltar em cima do step, mas em cima desse tipo de step não é a melhor, né? Então, como é que poderia evitar, né? Na verdade, ali, aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, por exemplo, ó, se você, aqui dá pra gente ver que tem um, sei lá o que que é isso aqui, mas tem um degrauzinho aqui, então, está a essa distância do espelho, então, de repente, se você escolhesse algum outro lugar que você pudesse apoiar essas caixas aqui, sem ter esse espaço aqui, esse gapzinho aqui, a caixa tivesse mais apoiada, né? Seria mais, mais adequado, mais indicado, né? Mas, vamos lá, vamos seguir aí. Esse aqui, vamos lá, dá pra ver que o pé dele escorregou, e aí tem alguns, até aqui o levantamento ok, aí ele dá uma escorregada, então, não dá pra saber o que que aconteceu, né? Se estava molhado, se tinha, às vezes jogou muito magnésio no chão, não sei bem se isso aqui é um centro de treinamento de LPO, de powerlift, tem um cara meio aqui de converse, talvez seja algo mais voltado aí pro crossfit, não sei, ou às vezes tem esse UC aqui, às vezes é uma universidade, né? Mas, não sei, só que aí o problema é aquela história lá de tentar fazer a repetição a todo custo, né? De, ah, sentiu que deu errado, já põe a barra no chão e evita a lesão. Aqui, dá pra ver aqui que ele tá com um strap, por isso que ele fica meio preso na barra, Então, o cara também não sabe usar o strap direito, né? Aprendeu demais esse strap aqui, muito comprido, né? A gente vê que ele tá aqui e ainda tem um tanto na barra, então, se é um strap mais ajustadinho, mais certinho, aqui já teria soltado da barra, ele já estaria livre, né? Porque a barra tá levando ele pro chão, né? Ó, aqui no finalzinho até dá pra ver que o strap ele é bem comprido. Então, o strap, dá pra ver que ele é bem comprido. Aqui, assim, também. Uma bola é isso, né? Às vezes, se tem esse degrauzinho aqui, a bola vem descendo aqui. Se ela desce reta aqui, bate aqui, ela vai ganhar um ângulo de movimento aqui, dá uma quicada. Vai na cara, né? Então, é, pega uma parede reta pra fazer, né? Aqui, ó, eu acho que também é aquele, é um esquema que a gente já viu em outro vídeo. Até aqui, ó, se você olhar o lipel, tá tudo certinho, né? Talvez um pouquinho mais de extensão de joelho. Só que aí, aqui, na hora de entrar, ele tá alto, não teve, não foi, não sei se ele foi tão rápido, ou ele tinha que ter entrado mais baixo aqui e ter girado esse cotovelo mais rápido, né? Mas ele não girou. Ele puxou, não fez nada o cotovelo, aí a barra não encaixou no ombro dele. Ele caiu, aí soltou, e aqui também, ó. Isso aqui é um ponto, a pensa, clean com strap, lógico que facilita a pegada e tal, mas clean, strap no clean é um negócio extremamente complicado, porque a hora que você encaixa, se você não encaixar direitinho, ó, tudo, e você precisa soltar a barra, você vai estar preso, né, na barra. Então, você não tem o, 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 a sua, seu escape, a sua fuga da barra. Aí se machuca mesmo, assim. Eu sei de casos de pessoas que quebraram o punho aqui, quebraram o punho porque estavam usando strap, imagina. E não quebraram um punho, quebraram os dois. Então, quebraram os dois lados, né, porque estava com strap. Então, clean, eu acho que não tem, não recomendo nunca fazer clean com strap. Não sei se você seja um atleta muito avançado, saiba muito o que está fazendo, mas, caso contrário, não usa strap no clean. Ah, esse aqui a gente já viu no outro vídeo, né, a menina não consegue, aí o cabelo dela está preso. Caso você não tenha visto o outro vídeo de, de, de feio, que aparece esse vídeo aqui, sempre que for agachar, back squat, as meninas ou quem tiver cabelo comprido, sempre presta muita atenção em como está o seu cabelo, né, então, sei lá, se tem rabo, levanta o rabo, encaixa na barra e deixa o rabo por cima da barra, não deixa ficar metade embaixo da barra, metade por cima, porque senão em rosca acontece o que aconteceu nesse vídeo aí, a barra cai, puxa, LPO, set aqui, tá tudo tranquilo, ah, eu já vi esse vídeo, tá, não deu, soltou, beleza. Aí, o que acontece, a barra sai rolando e quebra lá na frente. Aí é posicionamento, né, onde você está fazendo, né. Ela está aqui, soltou, deixou a barra lá, isso aqui provavelmente não estava tão longe da, da porta de vidro, então, é besteira, né, a gente já viu em outros vídeos o pessoal treinando perto de espelho também, fazendo a mesma coisa, então, tem que tomar muito cuidado, prestar atenção no teu ambiente em volta, né, para evitar acidente. Nossa, até pausei no lugar certo. Vai fazer parada de cabeça para treinar, ótimo, é um belo exercício, só que, para você não se machucar, independente do que aconteça aqui na parte de cima, perder o equilíbrio de cor, quadril, a perna, independente do que for, não pode tirar as mãos do chão, de jeito nenhum, né. A cabeça, se você tentou fazer a extensão de cotovelo, ok, beleza, porque a cabeça tinha que sair, mas perdeu o equilíbrio, queixo no peito, para se proteger, porque se acontecer isso, se você perder o equilíbrio e perder a noção de onde está, queixo no peito vai para evitar que você caia e force o pescoço. Chutou, aí tirou a mão, jogou a cabeça para trás, tudo errado, então, queixo no peito e não tira a mão do chão, não pode tirar a mão do chão de jeito nenhum. está brincando de técnica ali para ganhar estabilização, as mãos não podem sair de jeito nenhum, desequilibra, cai, deixa o corpo cair, mas não tira a mão do chão. A mão do chão é só segurança para você não se machucar, ou para não se machucar tanto. por exemplo, aqui, o que ele foi fazendo, aí ele foi dando aquela socadinha para fazer o deadlift, legal, quer bater piar, fazendo coisa, quer fazer o máximo de força possível, legal, se você está treinando para powerlifting, você não pode dar socadinha, então, não vejo um motivo muito grande para você treinar RM, sem ser uma técnica muito, ou uma técnica bem apurada, 100%, pensando em competição de powerlifting, que a barra tem que vir no movimento contínuo, não pode dar essas travadinhas, por quê? Porque, se não, você fazer um RM assim, não tem porquê, se você não está treinando para fazer um RM para competição, vale mais a pena você fazer mais de uma repetição com 90%, para melhorar a força, ou melhorar, seja lá o que você estiver buscando, diminuir o percentual, não fazendo 100% e fazer o movimento limpo, é mais eficiente. E aí, a gente tem o caso ali do strap de novo, que a mão ficou presa, ele se esborracha no chão, aí dá o branco, apagou, caiu, desequilibrou, assim, eu teria já soltado a barra aqui, né, já aqui já manda a barra para frente, já se livra, mas aqui sentar, então, não sei, tem muito da coisa da cultura crossfit, aí, vamos fazer repetição de qualquer jeito, e aí, às vezes, cai sentado, bota o joelho no chão, quer fazer o snatch, para mim, isso esquece, não vale a pena. Ai, aqui não dá nem, ai, aqui já, aqui ela já tinha que ter soltado a barra, principalmente, eu não sei se isso aqui realmente era uma competição, né, tem cara, porque ela está com aquela roupinha de competição, tem um pódiozinho atrás e tal, mas se era competição, aqui ela já tinha que ter soltado a barra, porque esse movimento aqui já não ia valer, ela já tirou o pé do chão, já perdeu equilíbrio, já tinha que ter largado a barra aqui. Não sei se tem aquela história lá de ser alguém que pratica crossfit, e que aí tem a história de fazer a repetição a todo custo, que eu já sempre falo que não vale a pena, porque aí, ó, já saiu andando, já tinha que ter soltado essa barra, porque, ó, aqui, o que vai acontecer? A barra vai cair lá no chão, estrago total. Esse aqui, subiu, fazer um split jerk, aqui, ó, o cotovelo dele não está travado, né, aqui, ok, empurrou, o cotovelo, ele não está travado, ele está com o cotovelo quase totalmente estendido, ele tinha que estar duro ali, então ele está fazendo, vai ter que fazer força para empurrar essa barra aqui, aí não teve força, agora, que ele mexeu o pé, aí ele conseguiu travar aqui, mas aí já está todo errado o equilíbrio, né, aí ele vai mexer o pé da frente, sem ter estabilizado aqui, ele tinha que ter estabilizado isso aqui primeiro, primeiro os braços, aí ele puxou o pé, já trouxe para cá, a barra já está meio para o lado, aí, agora ele está tudo para o lado, aí não tem o que fazer, se ele soltasse a barra aqui, a barra podia pegar nele, ainda que ele conseguiu jogar para frente, meio para o lado, aqui essa menina aqui, pode ir novo, aqui, fez o snatch até aqui, ok, só que ela já está jogando o peso um pouquinho para frente, não sei se vai dar para ver o pé, o pé já deu, o calcanhar já saiu um pouquinho do chão e voltou, ela já está jogando todo o peso para frente, aqui, já tinha que soltar a barra no chão, vamos tentar finalizar, que é o que eu falo aqui, o pessoal da CrossFit, prioriza, enfatiza o que não deveria, salto em altura, aquilo que eu falei no comecinho desse vídeo, não acho que está errado o salto em altura, mas, quando vai trabalhar salto em altura, se for para o que eu falo de potencialização, de ter um trabalho de força com potência, o salto tem que ser vertical, então tem que ser um salto parado, não pode ser salto correndo, porque salto correndo, você vai fazer com que o, você vai dar um impulso ali, na barra, se você está correndo aqui, você vai dar essa força aqui, você vai ter esse impulso aqui, por mais que você suba aqui, você vai cair aqui em cima, só que o teu corpo ainda vai ter uma, uma inércia, vai ter um impulso ali de ir para frente, então, o que acontece a hora que você, cai lá em cima, você pulou, aí, é isso, então, quer trabalhar salto em altura com impulso, isso aqui tinha que estar escorado, tinha que ter alguma coisa mais aqui, pelo menos uns caixotes ali, ou isso aqui tinha que estar encostado na parede, para não correr esse risco, aqui no crossfit, aqui assim, legal, se você tem um espírito crossfit, soltar peso no chão, você tem muito peso aqui, e você não tem nada de peso aqui, então, a hora que esse peso bate aqui, soltou esse peso aqui, ele vai fazer uma alavanquinha, fez a alavanca, mas eu vou encerrar esse aqui, nessa metade por aqui, vamos fazer igual o outro vídeo aí, apesar do vídeo não ser muito longo, tem 3 minutos e 40, mas eu comentei bastante coisa, o vídeo já ficou meio longo, então, eu vou parar por aqui, e a gente faz uma segunda parte, desse mesmo vídeo, na sequência aí, beleza? Então, se você curtiu aí, deixa um joinha aí, se você estiver vendo, este vídeo no futuro, a parte 2 já vai aparecer aqui do lado, se não, vai aparecer uma lista só com os reacts aí, que eu já fiz, beleza? Até o próximo vídeo, e vai! Tchau!